a dica de hoje é quando tem vazamento no bujão de gás um dos motivos seria essa borrachinha aqui quando vocês compram gás sempre pedem uma sob salente beleza aí vocês apertam acaba vazando gás e vocês vão precisar de uma chavinha de fena introduz aqui tá tirei essa daqui agora vou colocar essa outra aqui beleza vou passar uma gota de detergente nela aqui ó só para ficar mais macia dobra aqui assim introduz ela aqui depois vai ajeitando com cuidado com a chave de fena tomando tomando sempre cuidado para não furar ela e vai ajeitando aqui devagarzinho até ela encaixar aqui pronto então é isso daí é a dica de hoje focar melhor aqui beleza então substitui a borrachinha só pedir para quem onde vocês compram gás eles vão dar uma para vocês beleza um abraço e com Deus pessoal até mais fui